Oi gente, estou aqui perguntando para vocês como que eu vou gravar vídeo para vocês Eu instalei o Polos, né, comprei na verdade que instalei o que Só que aí, esse do Record é uma bosta, ele está toda hora saindo esse círculo aqui Aí acaba a gravação Aí isso eu fiz, beleza né, eu peguei esse daqui Que eu vou, eu vou depois ver com o meu bise Esse daqui até aguentam um pouco mais Estou brincando, não aguento não Ele também faz a mesma coisa, o meu bise faz a mesma coisa Entendeu? Assim não dá para eu gravar para vocês Então se alguém puder me ajudar aí, obrigada